Querida da verda? Nossa, tem muita coisa aqui, véi. Calma aí. Matei um. Ah, vai tomar o cupo! Mano, Kaki, dança pra sua mãe que ela tá aceitando muito. Filha de uma puta! Matei aqui. Tá. Outra é pro você também. Tá indo pro você, tá indo. Mata esse arrombado aí, ó. Pega uma doida aqui, vê se eu... Mata esse corno aí, ó. Meu Deus. Olha o calendário. Caralho. Não, não. Toma uma doida aí, não. Valeu, cara, só sabe subir nessa porra, filha da puta! Vai de vida do dedo aí. Só se cura, só se cura. Queirinha, piano. Boa, o outro também tá na vida. Eu só quero fazer isso. Morra aí, seu velho brocha! Pulei nele, foda-se. Tem que ver na minha boca, foda-se. Come ele! Come ele! Come ele, porra! Bora. Jogo de baitola, mano! Jogo de baitola, mano!